E continuam vindo à tona os vídeos das delações de ex-executivos da Odebrecht. Todo esse material teve o conteúdo liberado pela Justiça. Num dos vídeos, Marcelo Odebrecht diz que a ex-presidente Dilma Rousseff e a ex-presidente da Petrobras, Graça Foster, o questionaram sobre propina ao PMDB. Na delação, o empreiteiro disse que conseguiu um contrato de 825 milhões de dólares com a Petrobras e para isso acertou uma propina de 5%. 4% iam para o PMDB e 1% para o PT. Marcelo disse que foi questionado sobre a propina em reunião com Dilma Rousseff e com Graça Foster em 2012. O encontro teria ocorrido em um hotel na Zona Sul de São Paulo. Segundo o delator, Graça Foster havia telefonado perguntando se era verdade que a empresa estava pagando propina para o PMDB. Ela e Dilma queriam saber quem eram os destinatários. Quando eu coloquei o assunto do PT, eu desarmei tanto ela quanto o Graça, do ponto de vista de que eu desarmei. Desarmei, apesar de que eu não acho que as duas estavam envolvidas, não sabiam, mas na hora que eu coloquei, eu desarmei a questão. Como é que elas iam conduzir esse assunto aqui para ver se o partido dela estava envolvido? As citações contra Dilma e Graça Foster foram enviadas para outras instâncias do judiciário que vão decidir sobre a abertura de investigação ou arquivamento, pois as duas não têm foro privilegiado. Dilma nega as acusações. Segundo ela, o empreiteiro falta com a verdade. Graça Foster não quis se manifestar. E segundo Cláudio Melo Filho, ex-executivo da Odebrecht, o senador Romero Juca, que é presidente do PMDB, recebeu cerca de 16 milhões de reais para atuar em favor da empreiteira no Congresso Nacional. Segundo Cláudio Melo Filho, Romero Juca era o político com o qual ele tinha maior relacionamento. Ele tinha atenção pela empresa e resolvia os assuntos, entendeu? Então, se você está resolvendo um assunto através de uma pessoa, qual motivo vai levar para procurar outra? Na delação, ele detalhou o pagamento de cerca de 16 milhões de reais ao PMDBista. Ele cita a aprovação de medidas provisórias como contrapartida aos pagamentos feitos ao senador. Juca aparecia nas planilhas da Odebrecht com o codinome Caju. Primeiro a gente tem que fazer um divisor de águas aí. Tem um assunto que está na minha colaboração, que diz respeitar Henrique Valadares. Está bem claro na minha colaboração, que é um assunto da ordem de 6 milhões de reais, entendeu? Que é do assunto que Henrique Valadares tratou com o senador Romero Juca ou com quem quer que seja. Eu não sei com o que ele tratou. Ele apenas pediu a mim e a Carvalho que comunicasse ao senador que haveria esse pagamento. O resto tem essa discussão das medidas provisórias e que deve ter aí somado algo em torno de, ao longo desse tempo todo, 15, 16 milhões de reais durante os períodos supostamente eleitorais. Esses valores foram o que o senhor intermediou. Foi o que eu discuti com ele, sim. Se a empresa tem outras coisas, eu não saberia, fora isso do Henrique Valadares, eu não saberia dizer. Romero Juca nega as denúncias. Ele afirma que sempre atuou dentro da lei que está à disposição da Justiça para prestar qualquer informação. Delações de executivos da Odebrecht apontam também que Renan Calheiros, ex-presidente do Senado e líder do PMDB na casa, pediu dinheiro à empreiteira. Em depoimento aos procuradores da Lava Jato, Cláudio Melo Filho, ex-executivo da Odebrecht, relata como o senador Renan Calheiros usou seu poder de então presidente do Senado para pedir dinheiro para a campanha do filho ao governo de Alagoas. Segundo o delator, o pedido aconteceu em uma reunião em 2014. para discutir uma medida provisória que tratava de renovação de todos os contratos de concessões do setor elétrico. Renan Calheiros comandou o Senado entre fevereiro de 2013 e 2017. O senhor, no seu relato, informou que em determinado momento da reunião, o senador Renan fez um pedido, uma solicitação para o senhor de contribuição. Direcionado às pessoas que estavam lá, que o filho dele seria candidato ao governo do estado de Alagoas e que ele contaria com a boa vontade da empresa para fazer uma ajuda relativa a isso. O Ministério Público então questiona se o pedido foi atendido. O Carlos Fadigas fez uma contribuição pela Braskem no valor de R$ 320 mil, sendo R$ 200 mil na conta do próprio candidato e outras duas que somam R$ 120 mil na direção estadual do partido. Também oficial. Também oficial. O pedido foi atendido por isso, porque a gente estava ali, eu acho que é um pouco isso, doutor, a gente estava ali na discussão de fazer um pedido a ele. Na hora que vem um pedido de volta para cá, é por certo, acredito eu, que é de bom tom para o entendimento daquilo que você está pedindo, você tentar também equacionar o outro lado. Com base nas delações da Odebrecht, Renan será investigado em quatro inquéritos. Num deles também será investigado o governador de Alagoas, Senan Filho. Em um vídeo publicado no Facebook, Renan Calheiro se defendeu das acusações. Eu confio na justiça. A chance de ter me favorecido é zero. Zero. As minhas contas são auditadas desde 2003. Não há um centavo ilegal. O meu patrimônio é compatível e eu não tenho conta no exterior. Essas denúncias serão arquivadas por falta de prova. Ex-executivo da Odebrecht, Benedito Júnior, afirma em delação que a Luísa Mercadante, do PT, recebeu propina via Caixa 2 na campanha de 2010. O Mercadante foi ministro do governo Dilma e candidato ao governo de São Paulo. De acordo com o delator, a quantia de R$ 750 mil foi paga a Edinho Silva, também do PT, que hoje é prefeito de Araraquara, mas que na época era tesoureiro da campanha de Mercadante. No depoimento, Benedito Júnior disse que Edinho Silva, que ocupou a Secretaria de Comunicação Social do governo Dilma e também foi tesoureiro de campanha da petista em 2014, teve dois encontros com o ex-diretor Carlos Armando Pascual para tratar do Caixa 2 a campanha de Aluísa Mercadante, que em 2010 concorria ao governo de São Paulo. Era uma pessoa relevante do Partido dos Trabalhadores em São Paulo e era a pessoa que estava coordenando a captação de recursos para a doutora Luísa Mercadante. Eu autorizo, dei autorização expressa para a contribuição e as contribuições foram feitas por meio de Caixa 2. A pessoa do Edinho Silva fez o contato por telefone, posteriormente ele e Carlos Armando fizeram dois encontros, um em São Paulo e o outro em Araraquara. Foi pedido um milhão de reais, nós encontramos o sistema pago de 750 mil reais. Benedito Júnior explicou aos procuradores que o dinheiro foi doado a pedido de Edinho Silva e tinha como objetivo garantir acesso ao candidato caso ele ganhasse a disputa. A Alckmin ganhou a eleição no primeiro turno. A doação a Mercadante foi registrada nas planilhas da Aldebrecht sob o pseudônimo de Aracaju. A gente tinha uma avaliação clara de que a probabilidade de tirar o governo do doutor Alckmin era grande, então a gente não ia procurar uma pessoa que não tinha probabilidade grande de ganhar. Se você não ajudasse um determinado candidato a um cargo eletivo executivo, provavelmente você teria muita dificuldade em ter uma agenda, qualquer que fosse ela. Então o Carlos avaliou ele como responsável pela operação em São Paulo, que era importante não deixar de doar a doutor Luiz. Nessa eleição especificamente, o diretor-superintendente de São Paulo, Carlos Armando, todas as pessoas que ele fez doação em São Paulo, ele adotou nove de cidades do Brasil. Então, tem Aracaju, tem Belém, foi o nome que ele usou para doar o doutor Geraldo Alckmin, e um outro relato que nós já fizemos. Ele adotou uma lógica de fazê-lo. Em nota, a assessoria de Mercadante disse que ele desconhece o teor das acusações e acrescenta que as contribuições para as campanhas do ex-ministro sempre ocorreram dentro da legalidade. Já o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, alega que não conhece e nunca esteve com nenhum dos delatores que citaram o nome dele. O petista afirma ainda que todas as arrecadações financeiras durante campanhas eleitorais das quais ele participou foram declaradas e aprovadas pela Justiça Eleitoral.